No Vale do Mucuri, Altair Rodrigues Pinto, de 45 anos, ele foi morto a tiros no fim de semana na cidade de Teoflotone. É, segundo a polícia, a ação criminosa pode ter sido motivada por causa de um furto de bicicleta. Eu tô falando aqui? Eu tô falando? A vida agora é a moeda que paga as coisas. É, acabei de falar isso. O Fão Antônio tem a informação. Muito bem, Nicometes. É o que você tá dizendo, você imagina. O cidadão, o Altair, ele já vinha sendo ameaçado, o que a polícia apurou inicialmente, e que ele já vinha sofrendo ameaças. E aí a situação dele ficou mais crítica depois que ele teria praticado a informação, né, que a polícia recebeu, que ele praticou um furto de uma bicicleta e aí aguçou a ira de alguém que resolveu tirar a vida dele. Ele foi assassinado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo, uma pistola calibre 380. Infelizmente, as câmeras de segurança não ajudaram no trabalho inicial, mas agora a polícia vai contar, evidentemente, com aquele trabalho do Curió. Diz que denuncia o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Diz que denuncia o 181, 190, 197. Qual o meio que você vai escolher para poder ajudar a polícia a identificar quem e por que, a confirmação de o porquê tiraram a vida do Altair. Por conta de uma bicicleta, Nicometes, do furto de uma bicicleta, tirar a vida de uma pessoa não se justifica em situação nenhuma. Mas aí vem aquela questão do motivo fútil, banal, torpe, sem direito à defesa da vítima. Todas essas circunstâncias serão analisadas, como você gosta de falar, no caderno probatório, para que a justiça possa decidir o veredito de quem praticou esse crime. E também deu esse dessabor à família, nesse Natal, ano novo, à família do Altair, Nicometes. É que lá no direito a gente fala essas expressões, caderno probatório, lei imperativa. A gente coloca isso de forma poética para convencer os juízes das coisas, não ficar repetindo demais os jargões lá. A gente lamenta aí, por conta da família, você está assustado? Na minha época de adolescência aqui, eu ouvi notícia e acompanhei também lá no fórum, casos de pessoas que foram mortas por causa de furto de toca-fita. Lembra da maneira que eles toca-fita tinham em carro? Toca-fita auto-reverse. Aí ele virava a fita sozinha, virava o lado, rodava lá do A, lá do B. O pessoal era morto por causa disso, Antônio. É, já acompanhei aí casos aqui, ó, da pessoa que foi assassinada por causa de R$ 25,00. É, ó, acompanhei. E muitos outros, né? É. Obrigado, Fã Antônio e Pessoa.